Nós temos muitos vencedores para anunciar neste episódio do Community Stars. Então, continue ligado para descobrir se o seu nome chegou ao topo da tabela de líderes. Olá, pessoal. Vamos começar com o nosso grande prêmio de provedor de sinal. Um novo mês significa uma nova rodada de vencedores e a comunidade do Cascope. Tenho o prazer de anunciar alguns nomes familiares. Srinatha, da Índia, levou o primeiro lugar na nomeação de 12 meses em outubro, com um resultado anual de quase 1,5 milhão de dólares em lucro. O segundo lugar foi para a Ines, da Bélgica, que acumulou um lucro anual de 955 mil dólares. Lord 93, da Ucrânia, terminou em terceiro com um lucro anual de 937 mil dólares. Os participantes St. Frantic e Norway fecharam o pódio dos cinco melhores com resultados anuais de 732 mil dólares e 571 mil dólares, respectivamente. Na nomeação de seis meses do concurso de provedor de sinal, Godini levou o primeiro lugar com um lucro total de 982 mil dólares. Sibin Sebastian I ficou em segundo com 654 mil dólares em lucro. E Love Bandesha terminou em terceiro com um lucro total de 642 mil dólares. Parabéns a todos os vencedores pelo esforço e pelo sucesso. Os resultados do concurso de análise técnica para novembro também já saíram. Os participantes enviaram suas análises técnicas mais precisas todos os meses para a chance de faturar prêmios incríveis. 10 mil dólares são divididos entre os 15 traders com as previsões mais precisas. Vamos descobrir quem foram os vencedores do mês. Sina 88 levou o primeiro lugar com quatro previsões extremamente precisas. FE Underline GMT Plus 10 ficou em segundo com 95 pontos. E Forex Bugi terminou em terceiro lugar com 93 pontos. Parabéns aos campeões. O nosso concurso cada vez mais popular, DukasCop 911, também anunciou uma nova rodada de vencedores. Estamos impressionados com a participação e com o feedback de vocês. Julia Underline C, de Belarus, foi a grande vencedora do concurso em outubro, faturando 301 pontos com suas perguntas e respostas satisfatórias. Ela recebeu 33 mil Ducats. Armani 7 e Irim 1386 acumularam 282 e 118 pontos e terminaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Parabéns às campeãs e aos outros 26 participantes que terminaram o mês de outubro com mais de 20 pontos. Isso é tudo por hoje, mas não deixem de seguir a página do Miss DukasCop no Instagram para acompanhar o grande anúncio da vencedora do Miss DukasCop 2017. Obrigado pela audiência e até a próxima.